Outra vez Eu tô rodando a cidade Sofrimento em alta, tô indo pro bar pra focar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo, marilha, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Outra vez nós brigamos Por motivo idiota, cê bateu a porta, me deixou chorando Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos E agora o que eu faço sem você aqui, tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade Sofrimento em alta, tô indo pro bar pra focar a vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo e as minhas, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir e depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Marília, vem dança E as minhas, meu Deus Muito obrigada Minha gêmea de voz Minha gêmea de voz Linda, linda, linda Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que merdi ou ate É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquela que bate, bate, arde mais que merdi ou ate É que eu tô com saudade Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais que merdi ou ate É que eu tô com saudade Daquelas que bate, bate, arde mais que merdi ou ate É que eu tô com saudade Você já parou pra pensar Se o seu coração tá preparado Pra me ver com outra pessoa Você já parou pra pensar Se vai ser doido ou vai ser de boa Saudade Saudade só arde quando encosta na pele Ela queima, ela rasga e não sossega enquanto não fere A lágrima lavou o rosto Mas não tira o gosto da solidão Tá pronto pra experimentar O que é perder o amor que estava na sua mão Eu acho que não Eu acho que não Então vou avisar Não me dá liberdade De sair e provar Um corpo diferente Uma boca mais quente Eu não vou voltar Então vou avisar Não me dá liberdade De sair e provar Um corpo diferente Uma boca mais quente Eu não vou voltar Então vou avisar Saudade só arde quando encosta na pele Ela queima, ela rasga e não sossega enquanto não fere A lágrima lavou o rosto Mas não tira o rosto da solidão Tá pronto pra experimentar O que é perder o amor que estava na sua mão Eu acho que não Eu acho que não Então vou avisar Não me dá liberdade De sair e provar Um corpo diferente Uma boca mais quente Eu não vou voltar Então vou avisar Não me dá liberdade De sair e provar Um corpo diferente Uma boca mais quente Eu não vou voltar Então vou avisar Não me dá liberdade De sair e provar Um corpo diferente Uma boca mais quente Eu não vou voltar Então vou avisar Gustavo Biotto Minha missão Muito obrigado Le amo demais Obrigado, obrigado Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Não falar Não falar que solteiro Cê tá bem melhor Terminamos Fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos Fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado o amor Cuidado que eu te supero amor Você aprontando, eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou, larguei de mão Não vou sobrar mais não É que o seu caso infelizmente não tem solução Agora não precisa Atuar na minha frente E ensaiar discursos pra contar mentira Não vou mais me importar Já tomei coragem Você fez o favor de me preparar Tô pronto pra trás Você não vai saber com quem Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E me divide também Você aprontando, eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou, larguei de mão Não vou sobrar mais não É que o seu caso infelizmente não tem solução Agora não precisa Agora não precisa Atuar na minha frente Eu aprendi a dividir alguém Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E me divide também Eu aceitei o fim Sem dar nenhum frio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito E foi que disse que mulher Não vai saber O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Eu aceitei o fim Sem dar nenhum frio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que eu tô com a turma bebendo Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E bora ver quem continua em pé Faz barulho aí Obrigado São Paulo Amo Sofro Traio De novo Tô me perdendo nesse ciclo vicioso Me arriscando nesse jogo perigoso Um amor inventado É um passo pra frente De cinco pra trás Isso tá indo longe de mais Yaspi Senta aqui não vou mais me esconder Você não me merece Merece saber Que a pessoa que tá do seu lado Te jura amor De tempos cruzados E o corpo que era pra ser seu É compartilhado Senta aqui não vou mais me esconder Você não me merece Você não me merece Merece saber Que a pessoa que tá do seu lado Te jura amor De tempos cruzados E o corpo que era pra ser seu É compartilhado Você é um anjo Que deu coração Sem saber No pecado Yaspi Bruno e Marrone Me perdendo nesse ciclo vicioso E me arriscando nesse jogo perigoso Um amor inventado É um passo pra frente E cinco pra trás Isso tá indo longe de mais De mais Senta aqui não vou mais me esconder Você não me merece Merece saber Que a pessoa que tá do seu lado Te jura amor De tempos cruzados E o corpo que era pra ser seu É compartilhado Senta aqui não vou mais me esconder Você não me merece Merece saber Que a pessoa que tá do seu lado Te jura amor De tempos cruzados E o corpo que era pra ser seu É compartilhado Você é um anjo Que deu coração Sem saber No pecado Você é um anjo Que deu coração Sem saber No pecado Bruno e Marrone Muito obrigada Obrigado Yasmin E o Guilherme De novo Isso aqui Você deitada Na minha cama Tá falando Que me ama E que agora Vai me assumir Será? Mas isso é sempre assim Você me enche De esperança E eu danço Na sua dança Assistindo Vocês dois Felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo Você faz sexo Com ela Faz planos Vai largar Vai largar Mas não larga Vai deixar Vai deixar Mas não deixa Era pra ser Só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar Vai largar Mas não larga Vai deixar Vai deixar Mas não deixa Era pra ser Só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Nós sabemos Mas eu tenho certeza Que eu nunca vou ser A primeira De novo isso aqui Você deitada na minha cama Tá falando Que me ama E que agora Vai me assumir Tudo mentira Mas isso é sempre assim Você me enche de esperança E eu danço na sua dança Assistindo Vocês dois felizes Eu devia ligar pra ela Falar tudo o que tá rolando Mas eu entrei sabendo Onde eu tava entrando Comigo você faz sexo Com ela faz planos Vai largar Vai largar Mas não larga Vai deixar Vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar Vai largar Vai largar Mas não larga Vai deixar Vai deixar Mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo Mas entrei com o coração Porque eu sou besta Vai largar Vai largar Mas não larga, vai deixar, vai deixar, mas não deixar Era pra ser só corpo a corpo, mas entrei com o coração que eu sou besta Dá em saber, mas eu tenho certeza Que eu nunca vou ser a primeira Muito obrigada, Hugo e Guilherme! Muito obrigada, senhor! Obrigado mesmo, obrigado! É, Goiânia! Você aprontando, eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou, larguei de mão Não vou sobrar mais, não É que o seu caso, infelizmente, não tem solução Agora não precisa Atuar na minha frente E ensaiar discursos pra contar mentira Não vou mais me importar Já tomei coragem, você fez o favor de me preparar Tô pronta pra trás Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronta pra trás Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí E na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E me divide também Você aprontando, eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou Larguei de mão Não vou sobrar mais, não É que o seu caso, infelizmente, não tem solução Agora não precisa Atuar na minha frente E ensaiar discursos pra contar mentira Não vou mais me importar Já tomei coragem Você fez o favor de me preparar Tô pronta pra trás Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronta pra trás Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém Tô pronta pra trás Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi a dividir alguém E me divide também